E tá começando o Esporte Regional e nesta edição estamos repletos de notícias boas, viu? Tiago Terra Nova conquista cinturando o SFT Combat, vamos falar aqui de Copa Futsal de Senhor do Bonfim, vamos falar do Campeonato Baiano de Handebol, Maratona de Salvador e muito mais assuntos você acompanha agora depois da vinheta. Vamos dar início falando do lutador bofinense Tiago Terra Nova que foi a São Paulo disputar o cinturão contra Eliton dos Santos na categoria peso-pena. E saiu de lá vitorioso com o cinturão na luta vencida por nocaute. Veja o momento aí que ele venceu. Virou guerra! Ajoelhado espetacular! Ajoelhado espetacular! A mão direita! A mão esquerda! O que é isso meus amigos? É isso aí Tiago Terra Nova, parabéns pela conquista e continue lutando pelo seu objetivo que é chegar ao UFC. Vamos lá campeão! E o Inter Municipal, o maior campeonato não profissional do mundo, está pegando fogo. E nesse final de semana aconteceram os jogos da volta da terceira fase da competição. O campeonato está se afunilando e as oitavas prometem muito e você acompanha comigo aqui no Esporte Regional. E está acontecendo também a Copa Bonfim de Futsal. E no dia 17, na última terça-feira, tivemos vários jogos e você confere comigo os resultados. Pela categoria feminino, PG vs. Pingo de Gente empataram em 3x3. No masculino, Massaroca vs. Itiúba também empataram, mas foi em 2x2. E por fim, a equipe do Palmeirinhas venceu por 4x1 a equipe Força Jovem. Nessa terça-feira, dia 24, acontecerá outra rodada e os confrontos serão o seguinte. No feminino, teremos dois jogos. Kissé vs. Pingo de Gente e Segue o Baile vs. PG. Já no masculino, teremos o jogo entre Kissé e Itiúba. E você acompanha os resultados comigo aqui no próximo Esporte Regional. A espera acabou, viu? O Campeonato Baiano de Handebol vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Dessa vez, o campeonato é dividido por conferência. E a Conferência 4, a de Senhor do Bonfim, se inicia no final do mês. A fase final acontecerá na capital baiana no início de dezembro. E você confere tudo comigo aqui no Esporte Regional. E agora vamos falar de um assunto que é o que lidiam aqui do Esporte Regional. É o atletismo. E nesse final de semana, dia 22, no domingo, aconteceu a Maratona de Salvador. E contou com várias equipes aqui da nossa região. Da APA Petrolina, EAF Jaguarari, Eu Corro Bonfim e muito mais. Pela APA Petrolina tivemos história. Um pódio aí com 4 atletas. Justino Pedro foi campeão. Seguido por Edson Amaro, vice-campeão. Givaldo Senna, que terminou em terceiro. E Tiago Costa, completando o quarteto, ficou em quarto lugar aí da APA Petrolina. Parabéns aos campeões. Pela EAF tivemos três representantes. E o destaque vai para Núbia de Oliveira, que chegou em primeiro na prova dos 21KM. Seu esposo, Alessandro, participou da prova também e terminou em décimo primeiro. E o outro participante foi Jonatas Nathanael, que encerrou em sétimo nos 5KM. Correndo pela El Corro Bonfim, tivemos três grandes resultados. Lúcia Serqueira chegou em primeiro na sua faixa etária. Bel chegou em terceiro lugar na sua faixa etária de 30 a 34 anos. E Wagner Santana chegou em terceiro lugar na sua faixa etária de 20 a 29 anos. Parabéns aos grandes corredores aí da EAF, Eu Corro Bonfim e da APA Petrolina. E o nosso repórter Gabriel esteve lá presente na Maratona de Salvador e fez algumas entrevistas aí que você pode conferir no feed do Bonfim Digital. E é isso galera, o Esporte Regional fica por aqui. Semana que vem a gente traz mais notícias para você. E você pode nos ajudar aqui compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, marcando aquele seu amigo atleta. E ficando por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte, aqui através do nosso feed do Bonfim Digital. E se você quiser enviar qualquer notícia, pode enviar para esse número aqui, também no direct do Bonfim Digital. Até mais galera, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho